Embaixo tem avião, mas ainda bem que aqui não tem problema errado. Foi difícil, sempre foi baixo, mas quando meu pai jogou foi lá, quase encostou no céu. Já lá em cima tudo tem que ser calculado, não há espaço para falhas. A gente faz treinamentos toda semana e na verdade todo display de demonstração ele foi treinado exativamente pelos pilotos e o líder serve como um maestro. A segunda esquadrilha da fumaça mais antiga do mundo treina há muito tempo. Já foram 3.800 apresentações, mas nem assim a galera aqui embaixo fica mais tranquila. E não é para menos, eles desafiam as leis da física e arriscam mesmo. Nesta manobra, seis aeronaves voando de dorso e muito próximas. Menos de dois metros separam uma da outra. O movimento é tão arriscado que colocou a esquadrilha da fumaça no livro dos recordes. E este é só um. Os sete pilotos que fazem 50 demonstrações anuais tiram o fôlego de quem assiste. Foi bem bonito, eu acho que eles se esforçaram bastante. Eu achei que foi difícil para eles. São 45 minutos de apresentação em que os aviões passam rasgando. No movimento chamado bomba, explosão no céu. No Lansevac, a aeronave número 7 gira em torno de todos os eixos. São 13 pilotos da Força Aérea e mais 50 pessoas que cuidam do que os olhos do público não podem ver, como a manutenção das aeronaves. Todos por um objetivo em comum. Trazer um pouco de patriotismo, amor à nossa bandeira, à nossa terra e mostrar que a gente tem muito mais do que futebol. A gente também tem alta tecnologia, a gente tem pilotos capacitados aqui dentro, sem dever nada para ninguém aí fora. Há 66 anos, a esquadrilha da fumaça faz shows nos céus brasileiros. E se a ideia é incentivar o patriotismo, a aeronave também tinha que ser nacional. O modelo A-29 Super Tucano é todo nosso. Ideia, desenho, fabricação e até as cores. É um avião de ataque ao solo, de alta precisão. E ele já foi vendido para vários países do mundo, inclusive para os Estados Unidos, que é uma das referências em termos de produção de aeronaves, né? Na aeronave brasileira, muita tecnologia para garantir segurança. Gança quem está ali dentro. Estes profissionais sabem e assumem o risco que correm. Muitas vezes estão realizando um sonho. É o caso do Major Pimentel. A gente tenta inspirar essa vocação aeronáutica nas crianças, como eu um dia fui inspirado. Então a esquadrilha da fumaça, quando eu tinha 6, 7 anos, ela me inspirou. Eu peguei os autógrafos dos pilotos e botei na minha cabeça que um dia eu iria para a Força Aérea e tentaria sair da esquadrilha da fumaça, né? A Laura já tem uniforme de pilota e para o Heitor, apesar de ainda não ter tanta habilidade com avião, o exemplo tem funcionado. Você quer ser piloto? Quero! E a apresentação da esquadrilha da fumaça foi só uma das atrações do aniversário da cidade. Desde a economia solidária, para vender artesanato, tem comida, tem bebida, a todos os gostos. E para as 20 mil pessoas que participaram da festa, era hora de começar o Paracombe. O artista é cantor, compositor e instrumentista, conhecido em todo o Brasil e cheio de sucessos. A voz do Péricles e o batuque da percussão botaram o Rio Clarense para sambar. a voz da fumaça é só para a tinta em todo o Brasil.